Fala galera, beleza? Mais um gameplay aqui no canal, trazendo aqui novamente pra vocês aqui o Ghost Recon Brick Point e dando continuidade na história e fazendo bem daquele ponto que a gente terminou o último vídeo, né? Que a gente chegou aqui pra entregar, acho que a médica, se eu não me engano, né? Agora tem aqui, ó, pra falar com o Jace, ele tá aqui, ó, na base principal. Vamos dar uma viagem rápida até lá. Enquanto isso, você que não é inscrito, já se inscreva no canal, deixa seu like, beleza? Compartilha com seus amigos e ativa o sininho de notificação pra você não ficar sem nenhum conteúdo que aparecer aqui no canal, beleza? É um canal focado em games variados, não é um canal de Pro Player, não tem nada disso. Quanto que a gente morre mais do que mata nos jogos, né? Mas estamos aqui pra se divertir, trazendo algumas curiosidades, algumas coisas aleatórias nos jogos, alguns jogos de vários gêneros, não é só FPS. Opa, peraí. Uma coisa interessante. Tá. Vamos ver qual vai ser a missão dessa vez. A gente vai ver qual vai ser a missão dessa vez. O que é o projeto Deus? O projeto Deus não é o problema. O problema é que ela só quer ver o lado negativo. Vou te ver de novo. Vamos te ver também, senhor. Excelente, coronel Walker. Paula Madeira. Por favor, me chamo de Paul. A Paula é a engenheira mais talentosa da Esquiel. Ah, claro. Suas criações são famosas. E gente talentosa é pouco pra você. E eu já vi o seu currículo altamente editado. Não, vai levar uns meses pra cá, não. Deixa eu te perguntar. O seu trabalho no I.A. de aprendizagem proporcional, como é que tá aí? O quê? Usar I.A. de aprendizagem proporcional? Como? Especificamente a chardade e a identificação de âmbito. Ainda não exploramos essas possibilidades. Tá me dizendo que tem a melhor cientista da computação do mundo. Se encomenda ao público de superfondador ou a... Ainda não explorou essas possibilidades. Ele tá falando da Netflix. Tá falando do projeto Gênesis. A gente sabe que vão fazer um clipe. A gente se prende. Pra localizar terroristas e eliminar com drogas. Você quer criar um computador superinteligente? E a primeira coisa que vai fazer com ele é uma pessoa? Não. A primeira coisa é manter o mundo livre, seguro. Tem muitas coisas. Não, você sabe. E quem vai proteger o mundo livre e o projeto Gênesis? Como pode? Não quero me envolver com isso. Não. 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 Gênesis. Não. 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 Ela não falou que é casada. Procure por ele no hospital de Auroba. Não vai ser. Isso não vai ser fácil. Vai saber em quem confiar. Tá bom. Precisamos. Então isso aqui. Pelo que eu estou vendo. Ainda era parte da missão passada. Nova missão. Não escute nada. Achei que era daquela lava ainda. Tem uma missão principal aqui. Missão secundária. Encrometer o grifo. Tá. Pera aí. Eu só vou dar uma verificada ali na loja e já volto. Galera. Rapidinho. Fala galera. Beleza. Deu um pequeno corte aqui. Mas estamos de volta. Vamos para aquela missão ali de encontrar o grifo. Estamos aqui ó. Aqui tem algum carrinho. Não tem não. Tem um ali embaixo. Olha o nosso carrinho. Olha o grifo. 2.6 km. É para lá mesmo que nós vamos. Nosso carrinho está aqui. Vamos pilotar. Deixa eu aproveitar aqui. Pera aí. Não. Não. Não quero marcar não. É. É. Essa. E essa. Vamos usar só. A nossa marcação. Atual. Né. Só da missão atual. Para a gente não se perder. Vamos usar aqui o controle. Para chegar. Mais fácil. Lá. Ah. Está vendo uns carinha ali ó. Ó. Cete fogo ó. Isso mesmo. Senta bala. Não sei se os caras. Vamos lá. Fala galera. Voltando aqui. Estamos chegando agora. A parte aqui da base. A missão. Vamos lançar um drone. Vamos mudar o mar. Tem que chegar naquele maluco ali né. Vamos lá. Mata esse. Calma, eu vou dar uma volta. Calma, eu vou dar uma volta. Pera aí, foco da porrada aqui mesmo. Rapidão galera, pera aí. Deixa eu lembrar o que dá porrada aqui, pera aí, só um minuto. Pera aí. Não lembrei, acho que deu porrada não velho, acho que é só chegar próximo que ele já nocauteia, nocautei não dá opção, né? Não dá, não sei se a gente vai ter tempo, né? Dá uma investigada aqui agora. Vamos subir. Vamos ver, deixa eu ver isso aqui também, já tá aqui, né? Agarrar. Agarrar. Que porrada no meio da cabeça. Valeu, parça. Capota aí. Temos informações que o cara trabalhava na logística. Pra mim esse maluco aí tá escondendo coisa também. O que eles têm aqui? Vamos ver a missão, é... Siga o rastro que há missões em Raven Rock, encontre o depósito de armamento, fica ao sul e encontre o pátio de carga do Wildcastle. Tá, deram múltiplas missões aqui pra nós, né? Ah. Deixa eu ver aqui. Acho que aqui é as duas mais próximas, né? Vamos seguir pra lá, né? Então... Com o carrinho aqui, vamos esperar todo mundo, né? 600 com 400. É ali já. Será que daqui dá pra me ver? Não dá. Queria ver se eu conseguir... Ah, eu chego próximo lá e eu uso o drone. Tá bom, né? Vai lá, drone. Sistema de míssil. Já encontrei alguma coisa, já deu concluído. Ó, tudo já concluído, já. Fica na província, né? Interroga o soldado. Ficou. 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 Eu tenho que interrogar esses soldados aqui. Algum deles vai saber como passar a informação que eu preciso. Só que nem eu vi ali, nem todos vai ter essa informação e bababá. Então eu preciso tomar cuidado em sair matando geral. Porque eu posso sem querer acabar matando o cara da informação. Eu acho que tem mais um aqui. Aí. Beleza. Eu acho que aqui eu já peguei todos que seriam. Você aí. E aí. Ali eu vi que tem um disjuntor. Ali já um dos caras que é bom interrogar. Aquele ali. Aquele ali não. Aquele ali era a bucha. Aquele lá. É. Opa. Opa. É. É. Opa. Opa. Aquele ali. Opa. Aquele ali. Cara, eu ouvi um ruído. Ah, deu correr. Olha. Olha, olha. Olha, olha. Isso não vai ir para lá, vai. Mentira, que eu apertei botão errado. É o E, meu. É o E, o neutralizei o maluco. Tá bom, já foi, já foi. Temos muito. Era o E, velho. Eu mandei o F lá no escortejo. Só faltava ter escortejado o cara aqui. Iria não saber informar a localização, né? Aí é sacanagem. Tá. Ali eu vi. Vem, parça, vem. Ah, mentira. Tá. Tira a escuta aqui. Vai que é a click. Tira a escuta aqui. Ah, está de brincadeira. Alguém mata esse filho da puta. Bosta. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Pá, pá, pá. Mata vocês aí. Pá, pá. Que isso? Nossa. Ué. Rapaz, eu... Eu cliquei para aguardar, né? Mas tá bom. Mas rapaz, o cara mandou uma granada no meu pé. Foi certeiro, certeiro, certeiro. Nossa, eu nasci aqui. Bom, pelo menos... Ah, tô vendo que nem todos os bichinhos estão escaneados. Qual que é que não tá escaneado? Acho que eu tinha visto um ali que não tava marcado, não. Aí, ó. Mas já recebeu, né? Então, beleza. Bom, desse lado aqui, acho que os guardas já... Tá mais russa, porque eu já tinha eliminado eles, na verdade, né? Rápido, isso é só. Carregamento, peraí. Personalizar. Habilidade, descarregamento. Pá, tô com essa pistolinha. Vou pôr essa aqui, rapidinho. Ah, não posso trocar assim o movimento? Olha aqui. Puta merda, de novo, velho. É o E, mano. É o E, é o E. Tem que lembrar disso, é o E. O cara tá olhando pra cá, velho. Ah, mentira, que alertou os outros. Cadê seu chefe? Sei lá, ele não me conta merda nenhuma. Quer saber mais de funcionalidade, remessas e caminhões do que de gente. Que caminhões? As remessas, os caminhões que carregam o novo protótipo, o drone, são a obsessão dele. Ah, meu Deus, ele vai me matar por ajudar vocês. O importante assim é, onde encontro eles? Eu não sei, eu acho que tem um registro que diz, nos escritórios da central de logística, ele mata qualquer um, por mexer naqueles drones. Bora lá. O louco, o cara tava vindo aqui, valeu, time. Ah, mas por sorte, eu consegui pegar, ó, o cerco. Ai, que isso. Vai meter bala agora. Vem. Vem. Vai, 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 pega, 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 passa, pula, filho. Só mais um. Foi. Rodou, acabou, 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 acabou. Espera aí, antes de dar uma... Antes de dar continuidade, galera, vou dar uma vasculhada aqui na base e já volto. E voltamos aqui, galera, chegamos aqui, já limpamos a área. Chegamos aqui, vamos ver. E olha isso. Registro corrompido. Opa, peraí, eu grito. Atlas. Tem aqui, o Ciclope, a Medusa, o Kraken, o Grifo e a Esfinge. Hum, da hora. O que é isso aqui do episódio 3? 1, 2, 3. Tá, bora lá. Registro ilegível. Deve ser o Grifo apagando os rastros dele. Talvez tenha algum registro na outra central de logística. A outra central está a 1,5 km. Vou pegar um caminhãozinho aqui, né, meu? Mais fácil para a gente se locomover. Então, estou indo, chegando lá, eu volto aqui, galera. Fala, galera. Fala, galera. Estamos aqui. A última vez deu ruim que eu estava nessa missão. Qual que foi o problema? Simplesmente indo para a missão. Vocês acreditam, mas o caminhão que eu tenho que levar depois dessa missão, ele enroscou. Ele enroscou numa parte, num barranco que eu estava e... Acabou. Já era. O que eu tive que fazer? Tive que explodir o caminhão a partir desse momento, ó. Não vá atirar no caminhão, hein, caminhãozinho. A partir desse momento, rapaz, tive que destruir o caminhão. Nisso, falhou essa missão. Tive que recomeçar essa parte aqui dessa missão, né? Ixi. Acho que um amigo nosso caiu ali. Não, 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 não vai. Aê, meu. Aí, ó. Fácil, fácil. Aí, ó. Aquele caminhãozinho ali, tá vendo? Eu peguei ele, eu fui pela estrada, chegou numa parte de um barranco, lá ele entalou. Na hora que ele entalou isso aqui, ó. Não ia nem pra frente, nem pra trás, não se movia, não fazia nada. O único jeito, tive que destruir o caminhão. Ó, tá saindo fumaça já? Não, tá não. Nisso, a missão já falhou, já. Aí, recomeçou. Falei que saber, não vou mais no stealth, não. Na primeira vez que eu estava aqui, meio que já não deu o stealth. Já saí mandando bala. Agora, falei que saber, vou não pegar o caminhãozinho, o carrinho lá com a metralhadora. A metralhadora lá com o caminhão e acabou. Saia do caminhão. Aí, meu Deus do céu. Corre, corre, corre. Vai dar ruim aqui, vai dar ruim. Vai dar ruim. Preciso me livrar de todos os soldados. Esses quatro, três aqui já foi. Tem um quarto ali que eu vou... Que isso? Cadáver? Limpe. Tá limpo. Fique a um rádio de transmissor na província. É esse aqui mesmo. Só pegar aquele ali. Será que é boa? Vocês cortam aí? Ih, não é nada. A minha está melhor. Peça de metal. Vamos chamar o cara aí. Entendeu? Você tem duas opções. Primeira, você responde e se compromete a me enfrentar. Ou segunda, fica aí parado e ouve sua querida remessa explodir. Sem os drones, o maquinário da operação que você construiu com tanto esforço vai pelos ares. Todo carregamento já está pronto. Preciso de informações. Saquei. Você é fã de fogos de artifício. Acendendo em três, dois... Você vai se arrepender por me irritar, Agoste. Beleza. Eu tenho alguns minutos até a festa acontecer. Sorria pra foto. Tá. Prepare sua emboscada. Colocar um aqui. Eu sei que eles vão querer ficar por aqui também. Eu vou me esconder por aqui, ó. Colocar um, se eles virem por aqui. Tem só mais uma, né? E a hora que eles se esconderem aqui, ó. Deixa eu ver se tem mais algum tipo de munição. Não. É isso aí. Eu vou me esconder. Eu vou me esconder. Eu vou me esconder. Pra cá. Isso. Pode tirar o... Já foi. Sabia que eles iam vim por aqui também. Já foi. Sabia que eles iam vim por aqui também. E agora. Eu vou encontrar o sónico. Abrir tenho, eu vou me esconder. Finance. Dinamo. Vou tentar ver se eu pego esse aqui e descrever. Ih, não peguei não, hora de correr para dentro. Toma. Olha que infeliz. Ele vai querer ficar no helicóptero, esse cara? Por mim, sem problema. Não tem problema, né? Não tem problema, né? Eu vou me esconder aqui porque ele vai tentar mais. Olha! Eu acho que essa minha arma não está dando nem dano nele, na verdade. Opa! Opa! Espera ele vir aqui, vou ver se ele vem, né? porque senão vai ser palhaçada, isso, não, não tira não, tá vindo, tá vindo, tá vindo, desapareceu, valeu tá começando a aparecer uma fumar cenário, corre corre Ele vai lançar míssel. Opa, acho que acertei. Grifo eliminado, aí. Olha aí, rapaz, no chão. Derrubamos ele. Você é um carniceiro. E nada mais. Fadado ao ver a sombra do mal, cara. Você ainda não se deu conta, nômade. Mas isso vai além de você. Os rostos não mudam. Eu? E o poker está morto. É graças a você. Eu não. O que isso te diz? Tá. Finalizamos. Esse carinha aí. O grifo, né. Pelo que eu estou vendo aqui. Ele era tipo... Tipo... Como vamos dizer? Um tenente, né. Desse tal de Stone. Aqui, ó. Use o rádio. Use o rádio. Acessão na terminose. Chefia, papapá. Alvo final. Tá. Esfinge. Kraken. Tá. Ó. Mas esse é do episódio 3, né. Acho que não é no... Episódio... Aí. Não finalizei nem a 1 primeiro. Papapá. Eu acho que eu sem querer. Durante a missão. Pá. Dei uma pulada aqui. Mas não tem problema não. Um já... Pra base. Que que é isso aqui? Tá piscando aqui. Tá. Vamos lá. Pra base. Que eu vi que tem alguma coisa aqui. Tá. Use o rádio. Isso. Pera aqui. Tá pedindo pra usar o rádio. Isso. Pera aqui. Olha lá. Maluco. O cara que será que tá com calor, fi? Então bora lá. Acho que é aqui ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui é o Scott Bates. Senhor. Que bom ouvir sua voz. E os relatórios da sua atividade em Aurora. Bom trabalho. A conspiração tá exposta. Mas o FSB nos diz que o Storm se aliou ao grupo de ultranacionalistas russos. Eles têm um depósito de armas químicas. Acreditamos que vão usar tecnologia de trotos pra eles. São um ataque terrorista contra os Estados Unidos. Regiões de americanos podem estar em risco. Elimine a liderança deles para desmantelar essa nova organização. Stone é a prioridade maior. O estado foi realizada com os alvos prioritários. As ordens vem lá de cima, meu amigo. Mas com o Congresso, o mundo viola em nós. Não podemos mandar apoio. Entendido, senhor. Não vou desapontar. Contamos com você, Nolan. Boa sorte. É. Então é mais ou menos isso aí mesmo que eu tava esperando mesmo. O capa tá invisível, velho. Esse... Essa missão que eu fiz agora era... Era realmente do terceiro episódio. Não era desse episódio já. Tá. Meio que eu dei uma pulada aí. Mas não tem problema não. Eu vou marcar aqui o primeiro episódio. Nós tava fazendo o do Jace. Vamos mudar. Vamos fazer aqui do Tenente. Vamos catar os Wolf. Vamos marcar esse cara aqui. Isso. Então esse aqui vai ser o nosso próximo alvo. Próxima missão. Depois a gente continua aqui as coisas da... Do Jace. Que é o gênio por trás de tudo, né? Mas... Primeiro vamos fazer isso. Tem essas missão aqui. Depois tem os Ghost to War. Que eu vou pôr também pra fazer. Que eu ainda não consegui ver. Não consegui nem entrar ainda. Mas é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. E essa missão vai ficar pra um próximo vídeo. E esse vai ficando por aqui, galera. Deixa seu like. Compartilha com seus amigos. E se inscreve no canal pra você não perder a próxima parte. Caso você esteja curtindo esse jogo. Deixa seu like. Comenta quais missões você gostaria que veio. Se eu focasse mais em outras áreas pra ver. Beleza? Então é isso aí, galera. Valeu. Falou. Fui.